Gente, começando mais um vídeo de Tales of Vespera, edição definitiva, eu peço desejar que... Seja muito bem-vindo, eu peço desejar que você coloque um like aí e se inscreva no canal para contemplar mais de 340 detonados. Bom, gente, eu estou em Aspio. Olha só a localização. Vamos entrar na Torre Tarkarão? É a localização no mapa, vamos entrar na Torre. Wow! Verdade, isso é enorme. É realmente se sentindo que ele atreve o céu. E essa coisa estava apenas dormindo no campo, perto do Aspio. Eu não acredito. Essa deve ser uma fórmula de vida absorvendo, que se expande em torno disso. Isso parece assim. Isso não é bom. Parece que ele se juntou bastante rápido. Então, não há muito tempo. Perfeito! As pessoas sempre se sentem com um treinamento sobre eles. Isso pode ser verdadeiro, mas isso ainda nos coloca em água quente. Se ela absorve a vida de todo mundo, isso deve afetar também, mas... Estelle? As espíritas. Eles nos esforçam em suas poderes. Então, devemos estar bem, assim que as espíritas de poderes é maior do que aquela formula. Então, precisamos correr até o topo antes que isso muda. Isso nos exaustará antes de até enfrentar os autofagos. Podemos apenas entrar no Baúl e voar até o topo? Eu confio que isso afetaria o Baúl, mas nós provavelmente não conseguimos levar. Você só não quer ir para cima. Claro que não! Quem você acha que eu sou? Desculpa, velho, mas parece que nós estamos caminhando. Certo. Nós devemos nos atingirar e pressar em frente. Sim, não deixe seu guarda. Quem sabe o que está esperando para nós em frente? A civilização antiga de Goraios. O que deve ter sido as pessoas que vivem em uma época que produzia bairros como esse? Bom, eu não sou experta em suas vidas, mas eu tenho algumas ideias de das Blastias que nós excavamos. Só que os autofagos, de uma perspectiva científica, a sua civilização era quase perfeita. A sua Blastia lhe daria o poder igual à aquela da Antelicaia. Oh, sim. Senão, a Antelicaia iria eliminar eles. É difícil acreditar que as pessoas que estavam tão assustadas de monstros, que se colocaram dentro de uma barreira, poderia ter sido tão poderosa. As pessoas tiveram muito poder e destruíram o que eles construíram no processo. Não é tão comum. Mas há uma parte do seu legado que ainda estamos pagando. Sim. Eles deixaram atrás os autofagos para as pessoas que vêm depois deles para lidar com isso. Talvez eles não tiveram uma escolha, mas isso não faz isso certo. Você toma responsabilidade. Nós... Nós precisamos terá-se com todas as escolhas que fazemos desde agora. Bom, gente. Eu não vou lutar nesse vídeo. E para apressar, eu vou botar no fácil. Facilitar meu trabalho. Eu já quero terminar o jogo. Logo termina eu botar no fácil. Para encerrar de vez o jogo. A torre e a nossa estrada atacaram. Uau! Mano. Como isso poderia ser mantido na terra por tanto tempo? A razão por que tantas blastias foram excavadas por perto do Ospio, deve ter sido porque isso estava aqui. A civilização antiga Goraio. Isso é mais incrível do que qualquer coisa em um livro. Algo se sente estranho. Eu sei que isso é uma arma, porque ele vai usar isso contra os Atifagos. Mas de fora, parece que era uma cidade. Eles tornaram uma cidade toda em uma arma? Talvez eles tinham que sacrificar uma cidade tão grande, para que eles possam ter uma chance contra os Atifagos. Este lugar é enorme. Tanto muitas pessoas devem ter vivido aqui. E agora, um homem está pegado aqui para destruir toda a última pessoa. O que é? O que é? Eu gostaria de não encontrar ele se não precisar. Esse soldado já era um herói da grande guerra. Quem sabe o quanto mais forte ele já se tornou desde? O que você está falando? Nós vamos apenas matar os Atifagos antes de lutar com o Duke. Então o Duke não tem razão para sacrificar a humanidade. Eu espero que isso. Eu espero que isso. Vamos lá, subindo aqui. Vamos lá, subindo. Vamos lá, subindo. Vamos lá. 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 Não é significativo. Não é significativo? Oh, mas isso significa algo. Assim, você vai lutar com tudo que você... Zogi, eu nunca pensava que você fosse tão louco. Ok, vamos acabar com isso. Show me seu angelo, seus raízes! Dê-me tudo que você tem! Porque se você não, você não vai chegar mais alto! A CIDADE NO BRASIL Mãe, 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 mãe! Só se despegue! Eu vou te matar até que você mora! Você mora primeiro! Sim, você está falando enquanto você ainda pode. E você, despegue! Sim, despegue! Dê-me tudo que você tem mais! Agora vou me acabar com isso! Sim, despegue! Não! Despegue tudo que você tem! O que é isso? Eu não uso o braço dele, provavelmente. Ele não está usando o braço dele. 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 Ele não está usando o braço. Ele não está usando o braço. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?